Próxima estação, na Station Sacoma, desembarque pelo lado direito Esse é o Igor Vilão, tá traficando xereca, né mozabundo? E aí Kevin do RC, solta o bicho e porra Que? Okpe... O que? Okpe... Ha true nada, é o hino dos bales numa delongue Tô furando lança, comando uma bala Eu vou sarra, sarra, sarra é santanato Eu vou sarra, sarra, sarra essas vezes O baile do Ilimpá, eu tô louco de bala O baile do Ilimpá, eu tô louco de bala Eu vou sarra, sarra, sarra é santanato Eu vou sarra, sarra, sarra é santanato Troca essa porceta, esse é meu condão Troca essa porceta pros menor que tá fundão 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 Esse é o Igor Milão, tá traficando xereca, né mô gavão? E aí que ele vai ser, solta o bicho E aí que ele vai ser, solta o bicho